Gente, para tudo que você tá fazendo aí. Acabaram de bater aqui no portão, chegou uma delícia aqui, ó, que eu tenho certeza que todo mundo gosta. Fica de olho. É um recebido da Aline Chocolate e Bolos. Olha que lindo, que delícia. Vamos ver o que é. Gente, olha essa embalagem, que coisa mais linda e delicada. Bonitinho demais, né? Esse aqui, ó, é um ovo no pote. E esse aqui é o alfajor no pote. Olha que coisinha mais linda. Ideal pra você presentear seus familiares, seus amigos, né? A Páscoa tá chegando. Então, se você quer saber os valores e tem mais opções, chama a Aline aqui no Instagram. Vai estar disponível, gente, o alfajor e o bolo e o ovo no pote vai estar disponível a partir de amanhã. Somente por pronta entrega, gente. Encomenda não. A partir de amanhã nos aplicativos Uber Eats e iFood. Mas tem muitas outras guloseimas lá já disponível nos aplicativos. Já entra lá e já olha o cardápio e pede sua delícia. Ó, vamos combinar um negócio aqui. Você chama a Aline no Instagram, fala que viu no meu Instagram, fala que foi por mim. E finaliza a compra nos aplicativos Uber Eats e iFood, tá bom? Olha que delícia, gente. Que delícia esse alfajor. Aline de Deus. Delícia. Pessoal, hoje veio pra mim o ovo no pote de chocolate meio amargo. Quer? Quer? Chama a Aline lá. Hum... Pessoal, hoje veio pra mim o ovo no pote de chocolate meio amargo. Pessoal, hoje veio pra mim o ovo no pote de chocolate meio amargo. Pessoal, hoje veio pra mim o ovo no pote de chocolate meio amargo. Obrigado.